Street Shopping é uma novidade que esse cartão aqui bárbaro, Credit Karma Sercar International, esse cartão aqui por sinal tá sempre facilitando a sua vida, traz até você, tá? Você tem uma rua inteirinha com lojas pra você comprar, utilizando o Credit Karma Sercar e pagando no mesmo preço à vista. É um shopping, um shopping a céu aberto e com vantagens de shopping. Primeiro você tem horário diferenciado, de segunda a sexta você compra de 8h30 da manhã até as 7h30 da noite. E no sábado, de 8h30 da manhã até as 6h da tarde. Tem mais? Tem sim! Tem estacionamento gratuito pra você no período de 2h. Você pode deixar o seu carro na rua Salém Bechara, 143 e 165. E depois é só você apresentar o cupom carimbado pela loja e o comprovante de vendas. Mais uma coisa gostosa, aqui mesmo no Street Shopping você tem dois estandes pra você fazer o pedido do seu Credit Karma Sercar, tá? Olha só que interessante, você pode ir até a Besni ou a Ângela porque tem stand pra você solicitar o seu Credit Karma Sercar. Mais coisa? Mais coisa. Onde é o primeiro Street Shopping? O primeiro Street Shopping é em Osasco. Na semana passada eu já mostrei algumas lojas e continuo essa semana pra mostrar mais exemplos pra você. O endereço é a rua Antônio Agu. A rua inteirinha tá lotada de loja com coisa boa pra você comprar com o Credit Karma Sercar International. E não esqueça que com o Credit Karma Sercar International coisas incríveis acontecem. E a gente começa o Street Shopping com uma loja de móveis, Lojas do Lar, não é isso Marco? Uma loja que tem móveis de todo estilo pra você redecorar a sua casa ou o seu apartamento, tá? E o melhor é que aqui você também vai utilizar o seu Credit Karma Sercar, esse cartão bárbaro que sempre facilita a sua vida. Vou começar mostrando pra você uma cozinha gracinha, olha só, em cerejeira. Cerejeira, três peças. São três peças com portinhas de vidro e portas em cerejeira, tá? Tá saindo quanto? Tá R$ 4,900 pelo cartão. R$ 4,900,00, gente, super barato. Você ainda pode fazer o parcelado aqui, né? Parcelado até três vezes sem entrada. Pra cá você tem uma mesa pra você compor o ambiente, é uma mesa em cerejeira de 1,20? 1,20 com quatro cadeiras em costo alto. Quatro cadeiras em costo alto toda decorada. Quanto tá saindo o conjunto? R$ 2,900. R$ 2,900 a mesa com as quatro cadeiras. Aí você fala assim, bom, mas eu quero dormir. Tem colchão? Tem, dá uma olhada lá. Aquele colchão ali é o colchão guarda-costas da Probel. Ele é um colchão de mola. Tem cinco anos de garantia e tá saindo quanto? Tá saindo R$ 3,900. R$ 3,900. Tá super bom o preço. E aqui você utiliza o seu credit card, mas é car, corra pra cá, promoção. Vai até o dia 10 de abril e funciona o street shopping de 8h30 da manhã até as 7h30 da noite. De segunda, sexta e sábado até as 6h da tarde. E essa loja fica na rua Primitiva Vianco, não é isso? 7. 785237 em Osasco. E o telefone, Martão? 705-1162. Corra pra cá e tem mais pra você. E nas casas Ulisses, você também paga com o credit card, mas é car no mesmo preço à vista. E aqui você coloca o pezinho em ordem, olha só. Tênis regazone em couro, super levinho, coloridão, por quanto? R$ 690. R$ 690. Aqui embaixo você tem sapatinhos femininos, olha só que gracinha, tá? Tá saindo quanto cada sapatinho desse? R$ 230. Solado de borracha pra você não derrapar por R$ 230. E aqui embaixo, sandalinhas bem fresquinhas pro verão, por quanto, Antônio? R$ 290. R$ 290. É de correr pra cá. Qualquer um com o credit card, mas é car no mesmo preço à vista até dia 10 de abril. De segunda a sexta, de 8h30 e 7h30 da noite e no sábado de 8h30 e 6h da tarde. Antônio, Agu? 201. Telefone? 701-6009. Corra pra cá e eu volto com mais uma pra você. O que que foi? Você é esportista? Tudo bem. Tem com a sua esporte também aqui na rua. Antônio, Agu, pra você utilizar o seu credit card, Mastercard pagando o mesmo preço à vista, não é isso? É isso. Olha só que maravilha, hein? A gente começa aqui com a cuequinha luxo Zorba. Quem disse que você não precisa de cueca pra jogar futebol? Quanto tá saindo essa cuequinha? 75. 75 mil cruzeiros, tá super legal o preço. Deixa eu abrir um aqui pra você ver, olha só. Super qualidade, tá? Uma cueca bem legal, Zorba. Agora pra cá tem camisetas, estampadonas, várias estampas legais pra você escolher. Por quanto cada uma? 150. 150 mil cruzeiros, boa qualidade, hein? E camiseta regata por quanto? 99. 99 mil cruzeiros, tem várias cores pra você escolher. Tudo aqui com o credit card, Mastercard no mesmo preço à vista, promoção do Street Shopping. Até o dia 10 de abril, funcionamento de 8h30 até às 7h30 da noite, de segunda a sexta. E sábado tá aberto de 8h30 da manhã até às 6h da tarde na rua. Antônio, Agu? 121, 127. E o telefone? 701-4533. Corra pra cá e tem mais, fica aí. Que amor, é o nome dessa loja que eu tô. Uma loja que você vai comprar com o credit card no mesmo preço à vista, não é isso? É isso mesmo. E tem alguns exemplos pra você, tá? Coisas legais com preço super bom. Aqui, olha só, blusinhas, meia estação, super legais, com golinha alta, manga longa, por quanto? É, 2,99. 299 mil cruzeiros, tem várias cores pra você escolher, é uma gracinha, hein, gente? E camisetas em meia malha, olha só, uma meia malha de qualidade, com uma estampa muito bonita, por 129 mil cruzeiros com o credit card, mas você tá barata demais, super legal essa camiseta, hein? E pra cá você tem calça em moletinho? Isso. Calça em moletinho, com estampa na lateral, bolsinho, tá saindo quanto? É, 299. 299. Tem azul marinho, tem cinza, seja chegar aqui e fazer a festa. Qualquer produto com o credit card no mesmo preço à vista, tá? Que amor fica na rua Antônia Gomes? 733. Loja 7, não é isso? E o telefone? É 701-7768. Gente, parabéns. Uma gracinha de loja que eu ia pra cá. Tem mais, fica aí. E a gente fecha com a Pelicano, uma loja onde você encontra de tudo e pode utilizar o seu super credit card, mas ser car pagando no mesmo preço à vista, não é isso, Zé Luiz? Isso. Olha, tem de tudo aqui, não falta absolutamente nada, inclusive ovinhos de páscoa. Dá uma olhada aqui, olha só que gostosão. Abriu um aqui pra você pra te deixar com água na boca. Esse é o Falk, finíssimo chocolate ao leite, super gostoso, tá saindo quanto? 1 é 40, 3 é 100. É bom mesmo? Ótimo. Vou provar no final, hein? Aqui tem calçadinhos, dá uma olhada, super calçadinhos, legal por quanto? 170 mil cruzeiros. 170 mil cruzeiros. Gente, é barato demais, é com credit card no mesmo preço à vista. E pra terminar, friozinho, tá chegando esse cobertor aqui, é simplesmente bárbaro, é muito bom mesmo, é cobertor Paraíba de casal e tá com preço ótimo, né? 590. 590 mil cruzeiros com credit card, mas se você quer, é pra você sair correndo, vem pra cá porque vale a pena. Pelicano fica na rua Antônio Agu, número 1. 166. E o telefone 701? 701-9568. 9568. Tem que correr pra cá, eles estão funcionando de segunda a sexta, de 8h30 da manhã até às 7h30 da noite e no sábado até às 6h da tarde. Corra pra cá. E vocês tiveram a oportunidade de conhecer algumas lojas na rua Antônio Agu, no Street Shopping em Osasco, onde você vai utilizar o Credit Card Mastercard pagando o mesmo preço à sua vista. Se você preferir, você pode até utilizar o parcelado pagando em 3 vezes com o seu Super Credit Card Mastercard. Não esqueça que tem estacionamento pra você na rua Salém Bechara 143 e 165. Pode parar o carro por 2 horas, depois é só apresentar o comprovante de venda e o cupom carimbado pela loja, tá? O endereço do estacionamento é rua Salém Bechara 143 e 165. Não esqueça, corra pra cá porque isso aqui é demais. Credit Card Mastercard International coisas incríveis acontecem.